Fala galera, aqui é o Cara de Jogo e mais um vídeo de World of Tanks. Esse mês de setembro de 2016 deram uma baita turbinada na planta tecnológica britânica. Surgiram aí novidades e modificações. Uma delas é o Centurion Action X, que substituiu o FV4202, que foi rebaixado à categoria de nível 8, prêmio. Bom, esse tanque médio da planta tecnológica britânica, nível 10, tem aí algumas características bem interessantes. Entre elas, o canhão poderoso de 105mm, com uma taxa de tiro de 6.98. A potência do motor muito boa, 1.040. O tanque tem velocidade e arranque. Ele tem aí um rádio com alcance de 750m. Vamos para outras considerações sobre esse tanque, a tripulação, que eu aloquei naquela que estava no Snakebite, que eu aproveitei muito bem as Ops, e eu desenvolvi essas habilidades boas para tanque médio, rápido, com bom poder de fogo. Ok, tripulação colocada. Vamos para os consumíveis. Colocar algumas balas aí, prêmio. Substituir por óbvio, por prato, o consumo. Algumas explosivas. E vamos colocar os consumíveis básicos para seguir viagem, extintor, primeiros socorros e conserto. Ok, consumíveis equipados, abastecidos, melhor dizendo. Os equipamentos eu vou deixar em branco por enquanto. Essa é a minha primeira batalha com o Centurion Action X. E eu preciso sentir como é esse tanque para, enfim, buscar os equipamentos certos. Vamos entrar aqui nesse sistema e olhar. Poder de fogo 50, sobrevivência 53, mobilidade 32, ocultamento 39 e detecção de 95. Muito boa. Potência do motor aqui. Temos o motor, a posição dele, o canhão, as esteiras, a torre de tiro. Ok. Vamos para o próximo item, o rádio, onde fica o rádio. E a munição, muito importante. Veja aí, você consegue ver. Eu gostei muito desse tanque nesse aspecto. A munição principal dele é perfurante. Eu gosto de tanques desse tipo. E a tripulação, como eu disse, aquela que veio com o Snake Bite e eu desenvolvi para tanques rápidos com bom poder de fogo. Bom, galera, aspectos iniciais na garagem. Vamos para a batalha para sentir o novo tanque médio nível 10 da plana tecnológica britânica. Ok, estamos na velha e boa Mali 9, mapa antigo que já sofreu boas alterações. Ainda continuo aposimentando boa diversão. A minha estratégia é seguir pela linha A e atacar o adversário pela poluna 9-0. E vamos testar efetivamente do Centurion Action X. Desenvolvimento do Centurion, um tanque médio que foi muito bem utilizado. Se você observar esse tanque, ele parece muito com o Centurion. A torre de tiro dele é que é diferente. O canhão e a potência do motor também transformou esse tanque. Em algo muito diferente do que você tinha à sua disposição, não sei, nos dois Centurions nível 8 e nível 9. Gostei, por enquanto, do tanque. Com a habilidade boa. Agora basta saber como ele fica na hora da batalha mesmo, do PVP. Estamos próximos de conferir o resultado desse novo médio nível 10 da plana tecnológica britânica. Sorrateiramente vamos fazer um reconhecimento que da área não surgiu, por enquanto, nenhum adversário. A equipe se dividiu razoavelmente, de forma equilibrada. E eu consegui, eu já tive o contato inicial com o adversário. Vamos buscar cobertura. Aguardar a chegada do restante da equipe. Tem uns pesadões aí, alguns caça-tanques se aproximando da minha equipe. E a hora de atacar é quando esses caras estiverem posicionados e eu vou poder utilizar a mobilidade, a velocidade desse tanque para surpreender o adversário. Nesse momento, todas as atenções, todas as viras ficarão em cima de mim. E se eu fizer um avanço, serei facilmente destruído. Tem ali uma grande concentração de tanques adversários. A minha preocupação é a artilharia que está, com certeza, por volta aí da linha J e K, coluna 9 e 0. Com certeza, a artilharia está nessa posição, pronta para disparar na galera aqui em cima. Veja o disparo, mas ela não está exatamente na posição que eu disse. Ela provavelmente está ali por volta da coluna 3 ou 4, pela posição que veio o disparo. Mas tem que ficar ligado. Eu fiquei analisando o pesado soviético, aguardando o momento certo. Tentei encontrar uma área suscetível, perfuração, mas excitando o ojético. De frente, ele é bem resistente, bem iluminado. Eu não esperava grandes coisas desses disparos. O tanque até agora, o que eu posso dizer sobre ele, boa mobilidade, potência do motor. Gostei bastante nesses aspectos. Vamos ver agora o que ele vai se comportar quando efetivamente entrarmos na batalha. Agora sim, eu estou apenas fazendo disparos a distância, esperando o momento certo. O reforço está chegando, estou ansioso. O pesado deu chance de disparo, uma área suscetível de perfuração e dano, eu consegui. Mas estamos na desvantagem. Três companheiros de equipe foram despachados da garagem. Vai fazer falta, enquanto nós conseguimos apenas despachar um único tanque. Chegou o jegue-panzer 100, isso dava mais confiança para avançar. Eu continuo procurando uma área de perfuração, mas eu não consegui. O pesado soviético, ele é bem em casca grossa de frente, bem enlernado, quase desci. Consegui um bom disparo, o canhão do Centurion Action X é bem preciso, combinado com essa munição perfurante, como principal. Faz bastante estrago no adversário. Vamos lá. Continuando os trabalhos. O pesado soviético continua ali, na linha de tiro. Não consegui uma perfuração no carinha que estava ali embaixo. Acabei levando disparo. Até aqui, a blindagem do tanque aguentou bem. Consegui sobreviver a alguns disparos, mas ainda eu continuo a espreito. Chegou agora a Estrela da Morte, pronta para fazer os seus disparos. Vamos utilizar a mobilidade e a velocidade do tanque para ganhar um pouco de terreno. Vamos buscar a cobertura aqui e tentar eliminar esses tanques. Vamos lá. Uma munição premium, explosiva. Consegui despachar o carinha. Nem precisava a munição comum, o perfurante já seria o suficiente. Tem alguns tanques ali. A partida está razoavelmente equilibrada, mas temos um problema. Não temos nenhuma defesa na coluna 1, 2 e 3. E já surgiu ali alguns tanques. A cap foi iniciada. Batalha com grande chance de terminar em derrota. Eu fiz a minha parte nessa batalha. Avancei, atirei, usei de estratégia corretamente. Mas em um World of Tanks você não ganha o PVP, a batalha sozinho. Você defende de outros players. E lá do outro lado, o último aniversário foi melhor. Teve um desempenho melhor. E conseguiu derrubar as defesas e chegou no cap. O que me resta agora é continuar atirando nos que apareceu. Eu consegui desperdiçar a chance de acertar essa artilharia. Vamos ver. Ela se escondeu. Mas não conseguiu sobreviver. Surgiu um levinho aqui no meio do caminho. Eu acabei fazendo um disparo nele. Bom, dispara. Despacha ele para a garagem. Não consegui detonar. Mas ele levou um disparo de um outro player. A batalha está perdida. O cap não são as últimas. E também não tínhamos a mínima condição. De detonar tantos tanques que restaram. Terminou em derrota. Vamos para a pontuação. Deu para mostrar inicialmente. O que é o Centurion Action X. Que na minha opinião. Mostrou ótima mobilidade. Bom poder de fogo. Precisão. Que me conduziram. A primeira colocação do ranking da minha equipe. Ainda que eu tenha levado prejuízo. Terminou em derrota. Mas. A primeira impressão foi boa. Sobre o novo médio nível 10. Eu vou retornar para a garagem. E providenciar. Melhorar os equipamentos. Para melhorar o desempenho. De cara gostei do tanque. Preciso de mais uma batalha. Para dizer. Se efetivamente ele é bom. Certo. Estamos aqui na garagem. O visual do tanque. Bem maneiro. É um Centurion. Que sofreu aí uma boa repaginada. E ficou bem potente. Vamos para os equipamentos. O que nós podemos colocar nesse tanque. Que seria interessante. É um tanque. De combate. A curta e média distância. Então. Mira do canhão. Melhorada. Estabilizador vertical. Para não errar os disparos. E agora. Fica a dúvida cruel. Se eu coloco. Percursor de canhão. Ou lentes revestidas. Que vai melhorar. Minha capacidade de detecção. Eu acho que eu vou ficar. Com as lentes revestidas. É uma grande tentação. Porque aumenta a minha visibilidade. Melhora. As minhas condições de disparo. O tanque tem um bom recarregamento. Então. Eu acho que. Melhor que seja. Lentes revestidas. Ok. O tanque está. Equipado. Devidamente equipado. Vamos. Para mais uma batalha. E testar. O novo 10. Médio. Ok. Estamos em El Haluf. Chuva. Mapa que eu gosto bastante. Que também sofreu. Muitas. Alterações. Vamos nos dirigir. Por óbvio. A coluna 1 e 2. Linha de direção. A linha. A linha. C. E D. Onde que rola. Os pvp. Os embates. Nesse campo de batalha. E vamos testar. Essa nova fera de metal. Nível médio. 10. Sem tudo. Um action. O X. O X. Que pela primeira batalha. Deixou uma ideia. De que é um bom médio. Nível 10. Mobilidade. Potência do motor. Velocidade. Ok. Lindagem. Boa. Barão médio. Canhão. Canhão. Poderoso. Eficiente. E preciso. Capacidade de detecção. Muito boa. A visibilidade dele. Não é lá grandes coisas. Ele é facilmente detectado. Talvez pelas proporções. Eu parei aqui. Fazer um tempinho. Conforme diz. A Wargaming. Os prós desse tanque. A boa velocidade. Como eu disse. Acelera rapidamente. E sobe colinas facilmente. O canhão L7. Poderoso. Preciso. Com excelente depressão. A espécie armadura da torre. Ok. E alta penetração. Ainda mais utilizando. Como munição. Inicial. Principal. As perfurantes. O que ele tem de ruim. Propenso aos módulos. Danos. Efetivamente. Eu já percebi isso. Em outras batalhas que eu fiz. Entre. Essas que eu estou. Fazendo. Análise do. Tanque. De fato. Os módulos. Sofrem. Muito. A armadura. Do chassi. Não é muito confiável. Mas nada que seja diferente. De outros médicos. E o tamanho. Como eu falei. Facilita a vida das artilharias. E da detecção. Também eles dizem. Que esse Centurion. Action X. É uma atualização significativa. Do Centurion 7.1. Ele mantém. A excelente. Depressão. Da arma poderosa. L7. Do antecessor. Mas com maior. Mobilidade. De precisão. No movimento. E uma armadura melhor. Também na torre. E isso. Faz desse tanque. Adequado. Ao estilo. De jogadas. Com. Velocidade. Velocidade. Bravamente. Sozinha. Ele enfrentou vários disparos. E agora. É a vez do Action X. Perfuração. A curta e média distância. Quase certeza. De que você vai. Conseguir detonar o adversário. Essa munição principal. É muito forte. Mais uma kill. Tem ali um caça-tanque. Eu vou fugir dele. Eu não quero. Ficar de frente com esse cara. Vamos pegar esses caras desprevenidos aqui. Disparo na traseira. Muito legal. Já era. Foi detonado. Destravamos a área. O Action X. Mostrando. O seu poder de fogo. Consegui errar esse disparo. Não pelo tanque. Mas. Foi a minha atuação. Pifia que. Jogou esse disparo. Pro nada. Vamos tentar novamente. Aproximação. Ok. Disparo na lateral. Isso complica a vida do adversário. Retornar para recarregar. Ele tem um bom recarregar. Então disparo ali. Não foi possível a penetração. No dano. Vamos novamente. Cartilharia. Seguiu o martelo em cima do cara. E arrebentou aquele tanque. Ok. Recarregando. Vamos lá. Você está na parte crítica do tanque. Mas aqui o não foi mim. No último momento. Alguém deu o último disparo. O caça-tanque à frente está encoberto. E eu sei que tem um caça-tanque aqui na minha lateral direita. Eu vou tentar surpreender ele. Pela traseira. A partida praticamente ganha. Perdemos apenas um tanque. Agora dois. A equipe soube traçar uma estratégia. E atuou de forma bem agressiva. Encontramos o caça-tanque. É uma estrela da morte. A máquina mortífona. Mas ele ficou totalmente encurralado. A galera desceu. Com toda a velocidade. Trombou comigo. O povo está com vontade de detonar. Meio que enroscado aqui no meio de todo mundo. Essa partida foi muito boa. Para mostrar o potencial. Desse médio nível 10. Em inglês. O Centurion Action X. De todos os médios. Que eu tive a oportunidade de testar. Leopard 1. O nível 10 japonês. Eu gostei muito desse tanque. Totalmente recomendado. O pessoal que eu detonei. Eu ajudei a detonar. Deixa isso bem evidente. A minha colocação poderia ser melhor. Ainda estou me adaptando ao tanque. Mas sem sombra de dúvida. Um tanque totalmente recomendado. Eu gostei muito desse médio nível 10. Um ótimo tanque. Que fez da linha. Dos médios ingleses. Agora desejável. Gostei bastante. Totalmente recomendado. Corra essa linha. Vamos voltar para a garagem. Dar mais uma conferida. No tanque. Os equipamentos que eu apliquei. Teve todo o efeito. Fez a diferença nessa partida. E o último look. No Centurion Action X. Tanque médio nível 10. Da planta tecnológica britânica. Com certeza. Quando a galera descobrir o potencial desse tanque. Vai querer. Tê-lo na garagem. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixe um like. E se inscreva no canal. Valeu!